Música Tradição e modernidade. Essas são as palavras para definir a Universidade Federal do Paraná, que há 106 anos é sinônimo de muito orgulho para todos os paranaenses. A cada ano, quase 6 mil jovens ingressam nessa que é a universidade mais antiga do Brasil. Música Durante a sua passagem por aqui, você terá as formações acadêmica, profissional e cidadã um pouco diferente das que vivenciou na escola. Isso porque, mais do que transmitir sabedoria, a universidade é responsável por produzir novos conhecimentos e expandir os já existentes. Além do ensino e da pesquisa, ela atua em outro pilar importante, o da extensão, que é quando ela coloca o conhecimento produzido aqui, a serviço de toda a sociedade. Música Atualmente, a instituição abriga cerca de 30 mil estudantes, distribuídos em 139 cursos de graduação. Além deles, somam ainda 6.300 trabalhadores, que se dividem entre professores e técnicos administrativos. E tudo isso, sem contar os cursos de pós-graduação. Juntas, todas essas pessoas são responsáveis por fazer a universidade acontecer. Música E para organizar esse universo, a UFR se divide em 3 conselhos, que são órgãos colegiados formados por estudantes, servidores e docentes. Reitoria e 7 pró-reitorias, responsáveis por executar as deliberações dos conselhos. E 17 administrações setoriais, que conectam as unidades administrativas e acadêmicas. Todos estes são muito importantes nas tomadas de decisões da universidade. Música Bom, agora que você faz parte dessa família, não deixe de explorar e conhecer mais sobre a sua nova casa. Até mais! Música Música